A temperatura na Venezuela esquentou nos últimos dias depois que o líder da oposição, Juan Guaidó, declarou que tem o apoio das forças armadas. Ele convocou a população a tomar as ruas do país e pediu que os servidores públicos entrem em greve para pressionar Nicolás Maduro a deixar o poder. Os confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança deixaram dezenas de feridos e até mortos. Mas o que essa escalada no confronto, essa escalada na violência, significa para o Brasil? Sou Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil aqui em Londres. Eu conversei com vários especialistas e militares para entender um pouco melhor isso. Eles me disseram que o impacto abarca várias áreas. Economia, relações internacionais, imigração e controle do crime na fronteira. Vamos começar com a primeira delas, economia. O professor de relações internacionais da FGV, Oliver Stunkel, fala que os investimentos estrangeiros na América do Sul, como um todo, podem acabar se reduzindo se a Venezuela entrar num estágio de confronto armado ou, na pior das hipóteses, até uma guerra civil. Ele explica que é o seguinte, os investidores podem acabar entendendo que a situação de instabilidade afeta outros países da América do Sul, podem decidir segurar o dinheiro e investir menos em países, principalmente os países que fazem fronteira com a Venezuela, que é exatamente o caso do Brasil. Outro aspecto econômico que pode significar, pode ter um impacto importante no Brasil é o preço dos combustíveis. Ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que a Petrobras pode ser forçada a reajustar os preços do combustível por causa da crise na Venezuela. Vamos entender um pouco melhor isso. Bom, os Estados Unidos têm imposto sanções econômicas duras na Venezuela que acabam afetando as exportações de petróleo da Venezuela para outros países do mundo. E se a situação de crise se agravar dentro da Venezuela, se tiver uma situação de paralisia ou de confronto armado, isso pode afetar ainda mais a produção e exportação de petróleo por parte da Venezuela. Bom, se tiver menos oferta de petróleo no mundo, menos oferta de combustível, isso acaba provocando uma subida no preço do combustível no mundo todo e isso vai acabar, talvez, impactando também o Brasil. Segunda questão, relações internacionais. Bom, se houver uma escalada dos confrontos na Venezuela, isso pode acabar provocando uma reação das superpotências que têm interesses conflitantes na região. Eu estou falando da China, da Rússia e dos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos nunca negaram, pelo menos durante o governo Donald Trump, que possam intervir na Venezuela, inclusive militarmente. Na terça-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, voltou a dizer isso. Ele disse que o presidente Donald Trump já deixou claro como cristal que uma intervenção armada não está descartada. Por enquanto, o governo brasileiro, principalmente a ala militar do governo, tem sido cautelosa, tentado, deixado claro, inclusive, que o Brasil não cogita participar de uma intervenção militar. Mas a professora Jennifer McCoy, que é autora do livro Mediação Internacional na Venezuela, ela disse que se os Estados Unidos acabarem de optar por uma intervenção armada, eles devem, possivelmente, começar a pressionar os outros países da América do Sul ou a participarem também. Então, isso pode provocar, segundo ela, uma fração, uma divisão na América do Sul. Isso porque alguns países, possivelmente, vão se alinhar a Maduro e as superpotências que hoje dão apoio à Venezuela e outros devem se aliar aos Estados Unidos. Só para lembrar, Rússia e China dão respaldo econômico à Venezuela e são simpáticos ao governo de Nicolás Maduro. Hoje em dia, a gente já vê algumas divisões na América do Sul. Por exemplo, o presidente da Bolívia, Evo Morales, já declarou apoio ao regime de Nicolás Maduro. Inclusive, no início dessa semana, depois que começaram esses protestos na Venezuela, ele disse que apoia o presidente Nicolás Maduro. Já Brasil e Colômbia têm uma postura de maior aliança com os Estados Unidos, com a diferença de que a Colômbia possivelmente é mais propensa a apoiar uma intervenção militar dos Estados Unidos, se for o caso. E outros países adotam uma postura intermediária, por exemplo, o Uruguai. Então, o que a Jennifer McCoy fala é que, se chegar a esse ponto dos Estados Unidos decidirem intervir na Venezuela, os países vão acabar tendo que tomar uma posição e pode haver um racha no continente na América do Sul como um todo. Outra questão que também diz respeito a relações internacionais, de certa forma, é soberania. Essa é uma grande preocupação dos militares. Eles acham que, se a gente abrir a brecha, abrir caminho para os Estados Unidos fazerem uma intervenção armada na Venezuela, isso pode significar que, no futuro, superpotências também decidam intervir em outros países da América do Sul, inclusive no Brasil. E, por fim, ainda relacionado a relações internacionais, tem uma certa sinuca de bico econômica. Se essa briga entre Rússia, Estados Unidos e China, se esses grandes países acabarem pressionando os países a se posicionarem de maneira mais clara, essa decisão por um país ou outro, por uma aliança ou outra, pode provocar prejuízos econômicos para o Brasil e outros países da América do Sul. Bom, eu explico. Hoje em dia, no governo Bolsonaro, o Brasil parece ter uma aliança muito mais forte, ideológica, com os Estados Unidos e o governo Donald Trump do que com a China. Mas, economicamente, a China é extremamente importante para o Brasil. É o principal parceiro comercial do Brasil e importa 30% das nossas commodities, que são os alimentos e matéria-prima. Então, a ala militar do governo, principalmente, defende que a gente tente manter uma relação boa tanto com os Estados Unidos quanto com a China e adote uma postura de neutralidade em conflitos que envolvam esses dois países. Bom, o próximo ponto, o quarto ponto, é crime. Bom, se houver uma escalada da violência na Venezuela, é possível que as relações de cooperação, que já estão bem frágeis, essas relações de cooperação na fronteira entre autoridades brasileiras e venezuelanas, fiquem ainda mais prejudicadas. E por que essas ações de cooperação são tão importantes? Porque são essas ações que tentam controlar, por exemplo, o tráfico internacional de drogas na fronteira e o desmatamento. Para lembrar, a fronteira entre Brasil e Venezuela fica numa área de floresta amazônica. Então, esse intercâmbio de informações e as ações conjuntas entre as forças brasileiras e venezuelanas são extremamente importantes para controlar atividades criminosas na fronteira entre Brasil e Venezuela. Último ponto, imigração. Bom, os venezuelanos já são, hoje, a segunda maior população de imigrantes do mundo, segundo a Organização dos Estados Americanos, a OEA, atrás só da Síria, que está em guerra há oito anos. O Brasil já recebeu, até agora, mais de 100 mil imigrantes. O número ainda é pequeno se a gente comparar com outros países da América do Sul. A Colômbia, por exemplo, já recebeu 1 milhão e 200 mil imigrantes venezuelanos. Mas o que os especialistas dizem é que, se a situação de confronto se agravar na Venezuela, vai ter muito mais, vai ter um salto significativo do fluxo migratório. Então, Brasil, Colômbia e outros países da América do Sul vão ter que se preparar rapidamente para receber esses venezuelanos. Bom, a situação de tensão na Venezuela tende a continuar, pelo que a gente tem visto, pelos desdobramentos dos últimos dias, e a gente vai continuar acompanhando para você ficar por dentro de todas as informações, todos os detalhes. Até mais!